O Afonso, geólogo, ele defende a terra plana. O cara chegou e falou o seguinte, que a Bíblia é diferente das escrituras. Ele chegou a dizer que as escrituras são apenas aquelas que foram escritas lá em hebraico. O Antigo Testamento, a Torá, a Tanar, são as escrituras. Agora, o Novo Testamento não é escritura. Bom, eu não sei se ele é cristão. Se ele for um judeu ortodoxo e não um judeu convertido a Cristo, ele tem que pensar a si mesmo. Vamos ver o que diz a minha Bíblia. Eu não sei a sua, mas a minha diz o seguinte. Bom, aqui vejam só. É a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, que diz o seguinte. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Pedro, aqui ele está colocando no mesmo nível de escrituras, aquilo que Paulo escreveu. E esses ímpios, eles deturpam as demais escrituras. Viram aqui? Que os ignorantes e instáveis deturpam. Tem gente aí até dizendo que ele era uma farsa, tá? Muito judaizante aí, que se diz cristão. Não é o judeu que ele adota a religião judaica. Não estou nem falando do judeu que se converteu a Cristo. É aquele judeu que nega Cristo e ele adota a religião judaica, tá? Não, isso aqui é muito pior, gente. São pessoas que deturpam as cartas de Paulo, como também deturpam as demais escrituras. E isso é muito grave, porque é para a própria destruição deles, tá? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, isso há dois mil anos nós fomos prevenidos disso, acautelaivos, não suceda que arrastados, pelo erro desses insubordinados, tá? Descaiais da vossa própria firmeza. O apóstolo Pedro, então, está nos falando o seguinte. Eles são insubordinados, tá? Então, não sigam esses insubordinados, para que vocês não descaiam da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Porque Jesus Cristo é Deus, tá? E cuidado também com esses aí que se dizem evangelistas, mas negam que Cristo é Deus, tá? Esse povo está pululando aí na internet, tá? Está igual praga, pessoal.